Dias atrás eu fiz um vídeo contando toda a história do maior comunicador da TV brasileira. E hoje eu dou continuidade com mais essa homenagem, relembrando junto com vocês os melhores e mais hilários momentos da carreira brilhante de Silvio Santos. O maior animador de televisão de todos os tempos. Como a gente sabe, Silvio Santos começou a trabalhar desde cedo como camelô, vendendo canetas e capinhas pra título de eleitor. E nesse dia, ao receber o músico e mágico Moisés Lima, ele mostrou que o tempo pode passar, mas certas coisas nunca mudam. E moedas? Moedas? Moedas são de moedas de meio dólar americanas. Sim, sim. Eu uso elas pelo seguinte... Mas pera, mas moedas, e o que você pode fazer com essas moedas? Eu também sei fazer alguma coisa com as moedas, eu faço assim com as moedas e ó, a moeda desapareceu? Olha! Tá vendo só? Então, se é isso que você vai fazer, olha, é só você fazer assim ó, você pega a moeda, você faz assim, e faz assim, e a moeda joga pra cima, ela aparece aqui. Então, se é isso que você vai fazer, você pode voltar. É melhor você fazer a Ellen sumir e aparecer onde eu quero, não onde você quer. É, milagre eu não faço também. Milagre você não faz. Não. E com o baralho, dá licença. Se você vai fazer alguma coisa com o baralho, fazer, sumiu o baralho e já sumiu. Caramba! Você pode fazer assim ó, sumiu e agora sim, apareceu. Fácil. Nossa! Eu também já fui camelô. Sabia que quando eu era camelô, eu fazia isso aí ó. Fazia? Agora sumiu. Contemplem o mago! Uma característica que eu sempre achei incrível no Silvio Santos é a sua naturalidade ao improvisar. Sempre com aquela pitadinha de zoeira, é claro. Agora, varia de 70, quem será? A César Filho. A César Filho, acertei. Não? Não acertei? Não é o César Filho? Com essa boca de chupa-ovo, não é o César Filho? Não é ele, caramba, não é ele. Eu pensei que fosse. Deixe, eu sei quem é. O patrão também tinha o dom de ser sempre, sempre imprevisível. Não há quem pudesse prever qualquer uma das suas incontáveis brincadeiras. Em Paraguai, a instrução começa com que curso? Primeiro curso, é primeiro grado. Primeiro grado, não é ensino educacional. Primeiro grado, até noveno, e aí começa a fazer uma formatura e a faculdade. Depois do primeiro grado, que é? O segundo grado. E depois do segundo grado? O terceiro grado. E depois do terceiro grado? O quarto grado. E depois do quarto grado? O quinto. Não há universidade em Paraguai? Sim, há, há muitas. Você já fumou vaca? Não, por suposto que não. Em Paraguai se pode fumar vaca? Não sei, pode ser que haja, mas lá nós não acostumamos. Me disseram que sim. Sim, por suposto. Eu vou a Paraguai para buscar uma maleta de maconha. Não, não vai ter que ser esse, por favor. Ganhou 50 reais. Eu vou a Paraguai para buscar uma maleta de maconha. Aparentemente não presta. O Silvio sempre foi rodeado de grandes parceiros com quem ele trabalhava, mas também se divertia dessa. Como o saudoso Lombardi. Você sabe, Lombardi, que o sonho, o sonho de muitos artistas é fazer filme. Claro. É trabalhar no cinema. Você também tem esses sonhos. Eu tenho esses sonhos, Silvio. Você vai fazer o filme A Bela e A Fera. Eu? A Bela? Não, você vai ser A Fera, claro. E com tanta sintonia e afinidade, não faltaram momentos em que a risada tomou conta do palco. E claro, também das casas de quem sempre via essa dupla na telinha. Lombardi, você é pago pra falar. Qual é o próximo prêmio do baú, Lombardi? A Lava Roupas. Não pode rir. O cliente não paga se você rir. Qual é o próximo prêmio do baú? A Fera, seu filho. A Lava Roupas. Já imaginou você fazer um anúncio rindo? Lombardi, é você. Qual é o próximo prêmio do baú? Não pode rir que o cliente não paga o anúncio. Lava Roupas. E por falar em boas risadas, o Silvio sempre contou com as melhores colegas de auditório. São Jorge, por favor, me presta um dragão. Tem? Mas faça a pre... Tem? É, Djavan. Tem essa mão de... Que quente, é risada? Não, não é, não. E tem risada? Não. Obrigada, Silvio. Garoto, 50. Obrigada, obrigada. Você já teve namorado alguma vez? Já namorou? Já. Já? Já. E ele falava pra você, não rir que é feio. Falava, não. Ele ficava com vergonha. Eu acho que é por isso que terminou. O legal é que o Silvio, cara, ele tinha uma sensibilidade absurda pra deixar brilhar quem também fazia rir sem esforço nenhum. Jura assim, o que é aquilo que ela tinha lá? É o Nath Kine. Quem? O Nath Kine. Quem? O Nath Kine. Não? Eu sei lá, o que que é ele? O Nath Kine. Como? O Nath Kine. Não é, não? É. Mas como? O Nath Kine, Silvio, aquela artista da Globo. Eu já sei, tá certo, mas eu não sei o nome. Ah, o Nath Kine, não é o nome dele? A gente vai vendo aí, como é que ele chama, gente? Eu sei lá, Nath Kine. É, é o artista da Globo. Ah, Nath Kine. É, tá na novela da Sete agora. Tá na novela da Globo, da sucessão. É o Nath Kine call. Não, não tem call não, é Nath Kine. Não será Reinaldo? Reinaldo Nath Kine. Agora, é Reinaldo Nath Kine, Silvio. Esse é Reinaldo Jaqueline. Às vezes a galera se empolgava um pouco além da conta, é verdade. Mas só Silvio Santos sabia lidar com momentos inusitados como esse. Eu não sei, mas eu esperei 60 anos pra te dar um abraço. Caramba. Até chorei hoje. 60 anos, Silvio. Meu Deus do céu, que felicidade. Eu não sei. Essa namorada antiga aparece aqui agora. Eu não adoro a tua família. Eu não tenho culpa. Eu não posso morrer amanhã. Tô feliz. Você pode morrer a hora que você quiser. Vai. Eu te adoro, eu te adoro, eu te acompanho. Quando eu saí com você, você era bonitinha. 40 anos, eu te acompanhei. O teu... Vai. Deixa eu dar um abraço. Vida aqui. Essa namorada antiga aí. Namorada antiga é isso que dá. E se algo não tava conforme o seu gosto, nada de estresse. O patrão sempre soube transformar o errado num verdadeiro show. Deixa eu ver como é que eu tô com essa roupa. Deixa eu ver. Ih, que roupa feia. Tá muito braço. Tá ruim, tá muito ruim. Aí branco com... Ih, caramba, eu escolhi mal. Porcaria de roupa. Aí branco com creme. Não fica bem essa roupa. Não pode mudar? Pode tirar ela agora. Pode tirar? E pode mudar? Não gostei dessa roupa. Então, sinceramente, isso é porco aí. E dá outra roupa. E dá outra roupa, não quero mais. E ninguém na história da televisão foi tão sincero e autêntico como Cenoura Bravanel. Que sabia brincar até com seus próprios produtos. Que ele levou uma vida inteira pra transformar em sucesso. Mas ninguém vai comprar isso. Quem vai querer essa garrafa de água e essa sacola aqui? E vai pagar quanto custa? 12, 12, 27,90 pra levar essas duas porcaria? Não, não. Não é uma boa compra. Se você quer comprar perfume, não vai comprar água e nem vai comprar sacola. Não, não. Não paga 39,90. Joga isso fora. Você coloca o Chanel, paga uma fortuna e o Chanel descasca. E esse aqui não? O Asca, esse não. É 6,90. E é melhor do que o Chanel? Melhor do que o Chanel descasca. E era o auditório? Silvio Santos tirava sarro de tudo. Sempre perspicaz na forma de deixar tudo engraçado. Pneumologista. Doenças do pulmão. Tá certo. Sistema respiratório. Urologista. Aparelho urinário. Hã? Aparelho urinário. Doença do pinto. Cara, o Silvio era tão genial que ele conseguia transformar até uma piada sem graça em uma das coisas mais engraçadas do mundo. O Carlinhos Aguiar perguntou para o espelho dele. Ui. Eu? Espelho fiel meu. Meu. Mas é isso aí. Tem homem mais bom. Tá rindo o quê? Espelho fiel meu. Tem homem mais bonito. Mas tem homem mais bonito do que eu. O espelho respondeu. Não eixo. O espelho respondeu. Não eixo. Não eixo o saco. Não eixo o saco. Vai tomar. É muito bom. Vai, Silvio. Vai tomar. O espelho falou. Não eixo o saco. Vai tomar. Tomar o quê? Vai. Todos os domingos, Silvio Santos nos mostrava que mesmo os adultos, já no alto da sua maturidade, com tantas responsabilidades, podiam sim voltar a ser criança quando queriam. Rir, fazer rir e não ter medo de levar a vida na brincadeira. Eu tive uma contração. Eu tenho que se pegar. Ele é baça mesmo. Eu não veio. Ela tá atrasada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela ficou lá até tarde. Azeite. Ai, é o inferno. Tô aqui. É a menaze, hein? Eu não entendi nada. Vocês levantaram pra menazear a Eliana. É a menaze a Eliana. Não faltam histórias de bastidores de como o Silvio Santos era gentil, humilde e generoso com seus funcionários. E no palco, até essa relação de amizade que tinha com eles virava comédia diante dos nossos olhos. Quem está falando? É aí que mora? Alô? O senhor é muito mal educado, o senhor bateu com o telefone na minha cara, o senhor sabe com quem é que o senhor está falando? Ô, seu Silvio, eu que bati a mão aqui, não sei não. Mas como é que o senhor bate com o telefone na cara dos outros? Não, eu não bati não, seu Silvio. E como é que foi então, eu telefonei para ir atendendo e bateram com o telefone? Não, seu Silvio, foi a cadeira que eu bati aqui, que escorreguei, eu fui atender, que eu estava pegando o carteiro aqui, eu bati a mão no telefone. Mas você não é pago para atender o telefone? Sim, seu Silvio, eu estava atendendo o carteiro e estava atendendo o senhor e eu acho que eu descontrolei e bati no botãozinho aqui do telefone. Eu quero saber o seguinte, eu quero, antes de tomar uma decisão, eu quero saber se o senhor é de comer muito ou de comer pouco. Ô, seu Silvio, não tem canal. Faz isso não, pô. E quantos momentos inesquecíveis aconteceram no palco do Silvio. O menino fã de raça negra, o tombo no tanque de água, as danças desconcertantes que só ele sabia fazer. Mais alguns tombos, as pérolas com a Maísa, a vontade de sempre entrar nas brincadeiras e as muitas gargalhadas sempre presentes ali. E tem momentos tão únicos e divertidos que foram mesmo eternizados na história da televisão. Esse é o objeto que você vai descrever para elas, como você achar que deve descrever. Agora, entendeu como é que é? Tem que mandá-las desenhar. Desenha assim, assim, e elas vão desenhar. Tá certo? Pode começar? Pode. Boa sorte, Moisés. Vamos lá. Pode começar, a vontade. Pode começar. Desenhar? Não, é elas vão desenhar. Desenha o arcoíro. Hã? O arcoíro. O arco? Coíro. O arcoíro. O arco o quê? O arcoíro. Eu não estou entendendo nada. Pode desenhar uma flor. Uma flor? É. Mas desenha a flor, onde? Vai desenhar no quadro, né? Não, mas desenha a flor do quadro, mas a flor, onde é que está a flor aí nesse objeto? Aí nesse objeto. Porque elas vão ter que desenhar esse objeto que está aqui, ó. Então. Então desenha, desenha, desenha uma... Desenha um negócio de jogar a bola do Guga. Do Guga. Guga. Desenha uma... Calma, 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 calma. Desenha uma raqueta. Calma, calma, calma. Continua. Desenha uma linha. Vai desenhando linhas. A vontade de usar sua influência para o bem motivou Silvio Santos a levar o Teleton para a tela do SBT lá em 1998. Nessas 26 horas de maratona pela televisão, nós vamos ver o quanto nós somos felizes. Nós vamos ver quão pequenos são os nossos problemas. E vamos ver o quanto Deus foi generoso e bondoso convosco. Mas é claro que em meio a inúmeros momentos emocionantes e milhares de vidas que foram transformadas graças ao Teleton, Silvio Santos não deixava de ser ele mesmo, que com muita espontaneidade conseguia nos emocionar e arrancar gargalhadas em questão de segundos. O pique-fraud é sinônimo de fralda adulta. Já há muitos anos, há mais de 15 anos... Fralda adulta? Fralda adulta. Ih, caramba, chegou na hora H. É, eu fiz uma operação da próstata, agora eu vivo me mijando. Eu quero uma fralda dupla. Como é que é esse negócio aí? Fralda dupla. Fralda adulta. Fralda adulta, pra adultos, né? Fralda pra adulto. É verdade, é verdade. A gente compra como? Nós compramos no supermercado, nas farmácias de todo o Brasil. E o big fralda é a marca mais vendida no Brasil todo. É pra adulto? É pra adulto. Posso usar na televisão? Pode usar na televisão. Silvio, ninguém vai nem perceber. Ah, é isso que eu tava precisando. Porque é incrível. Eu vou no banheiro, adulto, sério. Vou no banheiro, eu fico mexendo, mexendo. Eu penso que já acabou tudo, sai do banheiro, tudo molhado. Não, eu quero uma fralda. Eu quero uma viga de saudade. Eu quero uma viga de falda. Silvio Santos deixará saudades. Isso é verdade. Mas no fundo, a gente sabe que tudo o que ele fez é eterno. Por isso, Silvio Santos vive. E pra todos sempre. Nós, aqui do Canal 90, nos unimos com a Telecena, grande parceira aqui do canal, pra preparar juntos essa bela homenagem pra Silvio Santos. Com seus melhores, mas engraçados momentos. Porque certamente ele quer ser lembrado assim. Rindo, brincando e nos fazendo rir. Isso aqui é o famoso... Pera, Silvio. Esconde marido. Não, esconde avante. Esconde avante. Esconde avante do marido. Ele tá chegando, tá chegando. Corre, corre. Esconde avante do marido. Então, meu caro noventista, se você gostou desse vídeo, dessa homenagem, aproveita pra dar o seu feedback, curte o vídeo, compartilha com a galera. Aproveita e comenta aqui embaixo qual o seu momento preferido de Silvio Santos. Eu quero muito saber. Comenta aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós aqui. E... Valeu. Eu vou ficando.